Pois é, hoje eu venho aqui para falar a respeito do lançamento do exclusivo de Playstation 5, que é o Final Fantasy XVI. Mas, como todo mundo sabe, saíram as notas a respeito do jogo e teve uma imprensa nacional, um veículo nacional, que sempre fez reviews e deu notícias a respeito de jogos, que passou um pouco de vergonha, que foi a The Enemy. E depois eu vou mostrar para vocês o porquê dessa vergonha. Então, se vocês querem saber o que aconteceu com a The Enemy e o que a The Enemy está fazendo a respeito das críticas que ela vem recebendo, pois ela criticou e criticou de forma errada, no meu ver, o jogo Final Fantasy XVI, Fica aqui com a PSB Replay, tá bom? E bora para o vídeo! Então, pessoal, já estou aqui na página do Twitter, né? Twitter é chique, né? Fala a verdade. E o que aconteceu? A The Enemy Brasil postou o link da notícia hoje, a respeito falando do review de Final Fantasy XVI e ela basicamente chamou o jogo de medíocre, né? Ela disse que o jogo tem muito diálogo, um jogo de RPG que tem muito diálogo. Tudo bem, é um RPG de ação, mas ainda é um RPG. E ela também reclamou de outras coisas, né? Como principalmente a história, que não é tão boa, a jogabilidade que não é tão legal, que é um Final Fantasy esquecível. Basicamente, foi o resumo do resumo que ela disse. Ela atribuiu uma nota 6, né? Como a gente vai ver depois aqui no agregador de notas, o Metacritic. E ela simplesmente não quer escutar que ela está errada, né? Ou uma opinião contrária do que ela falou. Eu, né, sigo eles, ou seguia, na verdade, no Twitter, e fui comentar nesse post que ela havia postado. Então eu fui falar pra ela, perguntar pra ela, porque eu vi que ela atacou um usuário que estava reclamando, mas eu não vi ninguém xingando, ninguém sendo mal educado. O pessoal apenas falando como que você dá nota 6 ou 60, né, pro Final Fantasy XVI, e dá nota 100 pro Pokémon. O Scarlet, eu acho que é o último que lançou, eu nem sei, porque eu não jogo Pokémon. E eu só vi que ele tinha muito problema técnico, mas muito, né? Muito mesmo. Eu vi os reviews na época, em vídeo, e realmente o jogo era um mundo aberto, mas problemático pra caramba, né? E, né, tanto que a nota do usuário desse Pokémon é baixíssima. Se eu não me engano, ela é nota 4. Mas a D&M, ela não soube argumentar. Ela simplesmente atacou a pessoa. Não tem como eu mostrar, porque o comentário, porque eu fui bloqueado, como vocês podem ver aí, eu ia mostrar, a ideia era mostrar esse comentário, mostrar os comentários também das pessoas, pra vocês verem que realmente ninguém estava atacando eles, só queria saber como que um é 100 e o outro não, né? Ou 90, 80, que eu acho que até 80 tá tudo certo, entendeu? Nesse caso. Nesse caso, por quê? Porque tem vários que estão dando uma nota boa, que estão dando uma nota boa. Então, um ou outro que vai dar uma nota ruim ali, e eles têm que justificar essa nota ruim. E a justificativa não convence. Então, a D&M, ela simplesmente começou a fazer isso aqui, ó, bloquear quem questionou. Eu questionei. Porque, na verdade, eles responderam falando que era um desserviço, porque o usuário que estava conversando com eles lá, não tinha argumentos pra demonstrar o contrário. Agora, eu te pergunto, como que nós, usuários comuns do meu canal, é medíocre, né? Vamos dizer assim, porque tem poucas pessoas. A gente tem o quê? 820 pessoas, mais ou menos. Aliás, são 820 pessoas maravilhosas, né? Por estar seguindo a gente, porque eu só faço questão que alguém me escute, não importa quantas pessoas. Mas, como que eles querem que a gente tenha uma opinião realmente concreta, se o jogo nem foi lançado? O jogo vai ser lançado amanhã. Eles tiveram acesso ao jogo antecipadamente. Eles jogaram o jogo. Ou não, né? Não sei. Mas, como que eles argumentam, falando pra gente ter um argumento baseado no jogo que a gente ainda nem jogou? Não é verdade? Eu concordo que, ao falar que a gente esperava uma nota melhor, a gente está, na verdade, se baseando nos outros reviews, nas outras críticas. Porque a gente não teve acesso ao jogo. A gente, usuário comum, nós não tivemos acesso ao jogo. Mas isso não desmerece a opinião das outras mais de 100 críticas, né? Foi, eu acho que, só as 7 que deram nota mediana. E a D&M foi uma delas. Então, eles não souberam argumentar. Eles preferiram simplesmente sair bloqueando os usuários. Tem outras pessoas aqui que eu sigo que também falaram disso, né? Que eles foram bloqueados pela D&M. Não sei se eu vou conseguir ver aqui, eu vou conseguir ver sim. O Everton aqui, por exemplo, que ele falou vergonhosa essa review. Deveriam ter critério e noção que isso é uma responsabilidade. Não é simplesmente sair escrevendo o que der na telha. É visível a falta de profissionalismo e falta de respeito com o game desse nível e com as pessoas que o consomem, né? E realmente, gente, não tem o que falar. São os mais de 100 críticas, né? Aliás, são 100 críticas cravadas. Apenas 7 aqui, está marcado, né? 7 deram notas medianas. E a maioria, ó, é 100, é 90, 80. Eu acho que o 80 aqui está tudo certo, entendeu? Eu acho que não tem motivo para estar reclamando. O VGC deu 80, por exemplo. Que é um site grande. Mas o IGN deu... Aqui no Brasil, ela deu 100. O meu Playstation aqui também deu 100. O meu PSX também deu 100. Então, a nota é muito diferente, né? A opinião aqui, ela foi muito diferente. E a gente pode cobrar. Desde que seja de uma maneira educada, que não seja de uma maneira agressiva. Como eu vi muitos usuários fazendo isso aqui no Twitter. E eu não vi o pessoal realmente xingando nada disso. Apenas perguntando o porquê disso. E colocando a foto do meme, né? Que é o Pokémon com nota 100. E esse jogo com nota 60, né? Pela Dany. Além disso, para mim, eles falaram assim... Ah, é. Eles comentaram que o pessoal ali não tinha nível técnico. Que eles tinham nível técnico para falar a respeito do jogo. E o jogo era isso mesmo. Mas quem tem nível técnico, para mim, é a Digital Foundry. Que é um canal que ele é associado da Eurogamer, né? E ele é fantástico. Ele realmente, para mim, é um canal neutro. Ele fala o que tem que ser falado. E pronto, acabou. Se o jogo é bom, o jogo é bom. O jogo é ruim, o jogo é ruim. Ele não dá uma nota para o jogo. Ele fala apenas se o jogo, tecnicamente, ele é bom. Se ele é divertido. Se ele gostou do jogo, etc. Analisa a Formula H. Que na Digital Foundry aqui, eles realmente encontraram problemas. Mesmo após o patch 01. Que vai ser lançado no dia do lançamento, né? Para os usuários comuns. Mas eles encontraram problemas também. O jogo não é perfeito. O jogo não merece um 100. Eu concordo. Tá? Eu concordo. Mas eu acho que quem tem habilidade técnica, tem mensura realmente, se o jogo, ele está bom, é a Digital Foundry, né? Tecnicamente falando. E eles falaram que o jogo está, sim, muito bom. Que é o jogo, para eles, do ano que mais se aproximou de 100 problemas técnicos. Tá? Não tem bug. Olha, ele até fala aqui em inglês. Cadê? Que o jogo é muito bonito. Que ele está com visuais impressionantes, né? E que o jogo não tem bug. E praticamente não vê problema de bug. Ele viu o problema, sim, no framerate. Tá? Então, gente. A DM, ela é covarde. Ela é covarde. Era um site que eu... Eu não admirava, tá? Mas eu acompanhava. Eu gostava de alguns quadros, eu gostava de alguma coisa, mas não tudo. E eu acho que isso aqui foi o suficiente para mostrar que a DM realmente falta com o profissionalismo. Ela prefere bloquear os usuários ao invés de conversar com quem estava conversando. Eu acho que se ela tem argumento, ela deveria ter argumentado. E foi o que ela não fez, né? Uma vergonha, né? Para a DM aí. Então, ó. Se vocês gostaram do vídeo e tem uma opinião sobre isso, né? Sobre a DM. A DM está bloqueando o usuário. Que vai lá, né? Que eu tentar conversar com ela. Porque eu, por exemplo, eu tentei conversar e eu fui bloqueado, né? Deixa a sua opinião aí, tá? Se você teve algum problema também com a DM. O que você acha da DM. Deixa aí no comentário, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece, né? De dar um like no vídeo para ajudar o vídeo aí mais para frente. Se puder se inscrever no canal, a gente também agradece. Porque a gente é pequenininho. E até hoje.